A gente vai falar de comida, então fiquem com a gente. Eu tô aqui ao meu lado esquerdo e direito pra vocês, Aninha Soares, do Mesa 3 Gastronomia. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, boa tarde. Então tá bom. Prazer estar aqui. Aqui Rodrigo Ferraz, o organizador do Fartura, que é o nosso tema de hoje. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Luísa. Boa tarde. E a gente ainda tá com o Léo Paixão, que é um dos grandes chefes lá de Belo Horizonte, pelo Skype. Oi, Léo, tudo bem? Olá, Léo. Tá ouvindo a gente? Tá tudo certo? Tudo bom. Então tá bom. Acho que a gente pode começar, Rodrigo, contando um pouco o que é o Fartura, né? Pra quem nunca ouviu falar disso, a gente vai trazer esse festival pra São Paulo. Então tem essa novidade que agora no final de junho a gente depois vai dar todo esse serviço completo. Vem pra cá, finalmente, né? A gente conseguiu, em parceria com a Folha, trazer esse festival de gastronomia e cultura pra cá. Mas eu queria que você contasse um pouco da plataforma Fartura, né? A Fartura não é só um evento, não é só um festival. Então conta um pouco, só pra gente começar a se familiarizar com o tema. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Na verdade, o projeto Fartura e Gastronomia nasceu lá em Tiradentes. Tiradentes é um grande exemplo do que uma cidade, um estado... Do que a gastronomia pode fazer pra uma cidade, um estado e um país. A cidade de Tiradentes hoje se transformou em volta da gastronomia. E aí, exatamente querendo levar essa experiência da gastronomia de Tiradentes pra outros lugares, nasceu o projeto Fartura e Gastronomia. Que se consiste de uma grande viagem pelo Brasil, mapeando a cadeia produtiva da gastronomia. Sua região, seu produto, seu produtor. E pra onde essa comida vai? Pra qual prato essa comida vai que seja um restaurante ou um consumo doméstico? E as pessoas não têm essa consciência de onde que vem o prato. Por que as origens, as razões dele estar ali. Acho que tem um empenho muito forte em mostrar esse caminho, né? Essa coisa que virou um clichê, mas que a gente tem que repetir do campo à mesa, né? Isso é o nosso DNA. É exatamente mostrar esse... do campo ao prato. Porque em Tiradentes é muito engraçado. Eu tava até conversando com a Ana um pouquinho antes. Mas é normal os restaurantes em Tiradentes ter a sua matéria-prima. Não é na região, é no quintal. Então, as pessoas ali têm a consciência de toda uma história pra que ele prato chegar. Pois é, mas aí você chega numa cidade como São Paulo, né? E acho que essa consciência fica bem deslocada, né? Sim. Bom, mas nós já temos uma Neide que tá trabalhando nisso, com os punks que tá fazendo hortas urbanas. Eu acho que nós também vamos repensar nisso. E eu acho uma coisa bonita que você falou pra mim agora ali, que o festival trazia, vamos dizer, assuntos internacionais. E que, não é? Chefes de fora, não sei o quê. E que a gente precisa se conhecer também, né? Pois é, ele nasceu como uma coisa, né? Trazendo chefes internacionais e, de repente, ele foi virando cada vez mais brasileiro, né? Eu acho que esse rumo... Esse viés. Esse viés é lindo. O Festival de Gastronomia Tiradentes tinha essa característica de ser internacional. E aí, desde que eu entrei em 2009, eu procurei abrasileirar ele. Que eu acho que é uma tendência de valorizar o que é nosso. Conhecer, conhecer. Exatamente. Nós podemos nos conhecer. E aí, a gente resolveu fazer essa viagem pelo Brasil, pesquisando essa cadeia produtiva. Pelo que nos consta, é a única equipe que registrou em vídeo, texto e fotos, todos os 26 estados mais o Distrito Federal. E aí, esse conteúdo pesquisado, a gente leva para os nossos eventos. Então, ele alimenta os eventos. Ele alimenta, que são os festivais Fartura, que vai acontecer aqui em São Paulo, em Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte. E não podia deixar de ser também o Festival de Gastronomia Tiradentes. De Tiradentes, claro. Esse mesmo conteúdo, a gente abastece canais de comunicação. Então, a gente tem livros, filmes, redes sociais e programas de rádio. Daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco mais dos livros, mas acho que a gente pode contar. A Aninha nunca esteve na Fartura, né? É a primeira vez que ela vai participar. Quando você me ligou, você falou uma coisa linda. A primeira palavra que você falou, você falou, esse é um evento democrático. Esse é um evento alegre, festivo, onde você tem criança junto com a família, junto com estudantes. Então, acho que é legal a gente contar. No primeiro momento, isso já me apaixonou. Já me trouxe o outro viés, quer dizer, que público, mas de público também. Eu vou tentar fazer um amarrado aqui, só para a gente entender o geralzão desse evento. E você me corrija se eu estiver errada, Rodrigo. Mas acho que é isso, é exatamente. É um evento democrático, então é um preço legal, que é acessível. E você entra num ambiente, geralmente ao ar livre, com verde. Então, aqui em São Paulo vai ser no Jockey Club, então a gente já consegue imaginar um pouco desse clima. Onde você tem uma programação de shows o dia inteiro, sábado e domingo. Você tem uma programação de atrações para crianças. E dentro desse ambiente lúdico e alegre, você tem todo o trato com a comida, em que você trabalha. Desde a origem até o prato. Então você tem espaço para chefes de cozinha. A gente já vai chamar o Léo aqui no Skype para contar um pouquinho. O Léo Paixão do Gluton de Belo Horizonte, para contar um pouquinho dessa experiência. Então você pode comer ali, uma porção de criações dos chefes. A gente vai ter nessa edição, Morena Leite, por exemplo. Vai cozinhar, vai fazer, imagina, um churros de tapioca com vatapá e frutos do mar. Então coisas que contam muito do Brasil. A gente vai ter o Marcelo Correia Bastos, do Jiquitaia, que também vai fazer um prato super brasileiro. Sempre a gente vai trabalhar com esse pé no Brasil. Depois a gente tem uma série de petiscos, docinhos e tudo mais, que a gente fez uma super seleção, acho que aqui para São Paulo. Por exemplo, vamos só para a gente dar uma aguinha na boca. A coxinha do Veloso, é um clássico, né? Tem que ter. É um clássico de São Paulo, eu acho que é uma coisa que muita gente não teve chance de experimentar ainda. A gente vai ter, por exemplo, o Bolovo do Bar Luiz Fernandes, que é aquele bar lá das antigas, na Zona Norte. Então a gente vai trazer isso também. E aí, enfim, a gente vai falando ao longo da nossa conversa. Também vamos ter presença de produtos e produtores. Então, produtores que levam seus produtos. E justamente, quem são esses produtores? Então eu quero saber, são daqui, vêm de outros lugares? Eu acho que isso é uma coisa bacana de você contar. Aí agora eu vou pedir uma pausa para explicar aqui, que a nossa vinda para São Paulo, nesse exato momento, em junho agora, foi porque a gente acabou de mapear o Brasil. Então, além de todas essas riquezas que você falou de São Paulo, o paulistano vai poder experimentar comidas dos 27, dos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Num empenho que... Num só lugar. Então, que seja no espaço de chefes e restaurantes, petistas, lanches e doces, que seja em aulas, que seja no espaço de degustação. Porque a gente ainda tem isso, tem aulas, tem espaço de degustação, isso tudo... Tem aulas, tem um espaço de cozinha interativa. Então, são várias atividades gastronômicas que você tem ali, que você vai poder experimentar todas essas coisas do Brasil. Então, foi muito simbólico a gente vir para São Paulo, porque eu acho que Minas Gerais, Bahia, Pará, tem uma raiz na gastronomia muito forte. Mas São Paulo, a gente pode falar que é a pluralidade de todas as gastronomias. Então, a gente só resolveu para vir aqui esse momento, quando a gente tinha o Brasil todo mapeado. Daí, acho que o paulistano vai experimentar em primeira mão. Nunca a gente fez isso. Olha só, isso comemorando o quê? Cinco anos de trabalho, já de viagens e de... Foram cinco anos de pesquisa. A gente visita em torno de cinco a seis estados por ano, levantando essas informações. E a gente já teve em Porto Alegre, em Fortaleza, em Belo Horizonte e em Tiradentes. E precisa ser um convidado para participar dessas expedições? É... Bom, aí já são outros. Já estão. Maravilhoso. Vamos conversar um pouquinho com o Léo Paixão do Gluton. Léo, você está ouvindo a gente? Aqui, sim. Conta um pouco. O Léo do Gluton, enfim, é um chefe que pesquisa ingredientes do Cerrado, ali da região, né? Faz um trabalho também bem fincado, assim, no Brasil e na região dele. E participou do Fartura muitas vezes já. Conta um pouco como é que é participar do Fartura e o que você vai fazer nessa edição São Paulo. Então, eu participo... Eu participei de quase todos os Farturas. Eu só não fui nesse último agora de Fortaleza por um problema de agenda. Mas eu acompanhei desde o primeiro que teve aqui em BH até o crescimento do Fartura, que foi muito legal. E desde Tiradentes também. E é bem notável, assim, esse braço que Tiradentes soltou pelo Brasil, assim, né? Eu acho que o Fartura, pra mim, é o festival de Tiradentes em outros lugares. Acho que é o mesmo clima. E é um clima muito feliz, é muito legal. Eu acho que é a celebração da gastronomia e de tudo que envolve a gastronomia, né? O compartilhamento, aquela coisa de sentar, tomar um vinho com os amigos, brincar com os filhos e tudo. É muito feliz, assim. E além, é claro, das comidas e dos produtores, tem muitas aulas também, né? Tem espaço de demonstração, onde os chefes dão uma aula, mostrando lá na frente. Depois, existem espaços em que os chefes demonstram e as pessoas cozinham também, que é um espaço interativo, né? Que chama. Eu já dei aula nesse espaço, em alguns Farturas e Festival de Tiradentes também. Então, tem uma bancada pro chefe e várias bancadas pros alunos, né? E a inscrição é feita no momento e é gratuita, né? Então, as pessoas, por exemplo, eu fiz um prato com polvo uma vez, com uma farofa. E aí, eu fazia o polvo, fazia uma parte, as pessoas repetiam. Eu fazia outra parte, elas repetiam. Até finalizar o prato todo e depois elas levavam a receita pra casa. Ô, Léo, você falar desse polvo agora é sacanado. Ah, gente, esse polvo, esse polvo do Léo Pachão é um sucesso, né? E esse ano, o que você vai aprontar, Léo? Esse ano eu vou ter uma barraca e aí eu vou servir uma barriga de porco, que vai ser uma barriga um pouco puxada pro japonês, que como a gente tá indo pra São Paulo e a maior colônia japonesa fora do Japão é São Paulo, né? Então, eu resolvi fazer essa coisa, que o porco é uma coisa extremamente mineira, mas também é bem usado no Japão, né? Então, eu vou fazer ela enrolada, é um rolo de barriga de porco braseada, com teriyaki de cachaça e é a farofa. Essa farofa vai estar lá também. É uma farofinha bem crocante, com castanhas e nestões, é bem legal. E é isso que a gente pode fazer a comida da forma que a gente faz, mesmo, né, acho que os chefes todos acabam produzindo, da forma que se produz no restaurante, uma comida gastronômica sofisticada e acabam vendendo isso numa barraca, pras pessoas terem acesso ali naquele momento e acabam podendo provar de vários chefes, vários sabores, de vários estados diferentes. Eu acho que é um momento único, realmente, fartura é uma coisa que deixa a gente muito feliz. E o intercâmbio que existe entre os chefes é muito interessante também. Não só entre a gente, quanto entre os nossos ajudantes e as pessoas todas, acabam, a gente acaba interagindo muito e trocando bastante conhecimento também. Ô, Léo, olha que curioso, a gente estava aqui nos bastidores antes de começar o programa, falando que você estaria conosco via Skype e tal, e aí a Aninha Soares comentou que conheceu você via Mara Salles, que eu soube que conheceu você num fartura, acho que Belo Horizonte, se não me engano, né? Então, enfim, é justamente isso que ele está falando, né? Trouxe um rapaz, aninha, jovem, e depois a galinha que você fez, porque realmente... Fez uma galinha, né? Acho que você precisava trazer essa galinha, né? Maravilhosa, um caldo com quiabo, pra você... parabéns! Mas as pessoas nos perguntam assim, mas acontecem tantos eventos de gastronomia em São Paulo, qual que é o seu diferencial? Por exemplo, primeiro que não conheço, não lembro aqui, algum evento que tenha trago os representantes de todos os estados brasileiros. Sim. Então isso é uma grande... Particularidade. Particularidade. Segunda coisa, a gente é meio apelidado... A gente tem como objetivo mostrar para as pessoas o valor econômico e cultural da gastronomia, o tanto de riqueza que ela gera em termos financeiros, o tanto de história que ela traz. E a gente tenta fazer isso de uma maneira leve, lúdica. Então, isso que o Léo falou, uma frase ali, a gente procura celebrar a gastronomia. Por isso que em volta das atrações gastronômicas, que acho que são mais de 100, a gente coloca música, teatro, dança... Acho que a gente pode até dar uma palhinha aqui, olha, programação musical, a gente vai ter coisas como, por exemplo, Isaías e Seus Chorões... Aham, que é daqui, forte. O Mustachos Apache. Isso. A gente vai ter a Nelisa Assunção e os Amigos Imaginários, que vão receber Elsa Soares. É um convite que eles recebem no final do show, Elsa Soares. Então, Curumim, enfim, vai cantar Steve Wonder, imagina. E uma programação para criança também, acho que é uma coisa muito... Então, por exemplo, a gente vai ter Piafraus, a gente vai ter Sobrevento. Então, tem uma turma aí para justamente fazer esse contexto, né, Rodrigo? Nosso evento tem, sim, uma parte de conteúdo muito forte para os profissionais da gastronomia, mas a gente procura atingir quem curte a gastronomia, quem aprecia um bom prato, quem gosta de uma boa cerveja, de um bom vinho. Então, a gente tem esse caráter que você falou no início, que a Ana falou, mais democrático. É como se a gente fosse uma festa da gastronomia. O Beni, aqui de São Paulo, ele deu um apelido para a gente, que a gente ficou até lisonjeado, que a gente é tido como o Rock in Rio da gastronomia. Uau! Então, exatamente de uma celebração mesmo, é um prazer de sentar à mesa. E eu acho que a gente pensou muito no nome da Ana Soares também para compor esse evento, justamente porque ela tem um pé nessa coisa de ensinar, né, Aninha? Acho que você ensina muito, você passa. Então, o que você está... Quais são os seus planos? Quais são os seus planos? Esse é o meu carro forte, vamos dizer assim, o meu objeto principal. Além dos bares, dessa cozinha brasileira, que a gente estava dizendo, a minha ligação veio com a cozinha brasileira, ela veio muito dos bares, dos restaurantes que a gente fez, essa cozinha de quintal. A gente tem uma cozinha de quintal. E eu acho que a massa, que é uma unanimidade, não é? Aqui em São Paulo, ela precisa ser trabalhada. Eu vou passar um pouquinho dos sabores brasileiros numa massa que é bem paulista, não é? Então, vamos trabalhar com o pequi, vou trabalhar com o tempero baiano. Vamos fazer uma massa com outros aromas brasileiros, não é? E também trabalhando com ingredientes, os molhos brasileiros, como aqui, vou fazer um ragu de miúdos com queijo canastra. Umas coisas simples, não é? Acessíveis, mas com essa pegada. E você acha que é uma aula que vai aproximar os alunos? Eu quero dizer assim, muita gente tem medo de cozinhar. Eu sinto isso, pelo menos é um sentimento que eu tenho. Muita gente tem medo da cozinha, assim. Mas nós vamos fazer uma massa juntos, então é muito lúdico. Ótimo. É muito lúdico, então, botar a mão na massa, quer dizer, eu acho que faz parte da brincadeira do Fartura, não é? O Fartura tem, assim, isso que você falou, uma leveza, uma brincadeira, uma distração. Então, eu acho que fazer a massa, fazer uma bola colorida, não é? Perfumosa, isso já é muito lúdico. E foi assim que eu entendi a sua demanda quando você me convidou. Acho que você captou perfeitamente. Só para esclarecer, o convite veio de mim, porque eu também faço parte dessa curadoria, desse evento aqui em São Paulo, junto com o Rússi Marcelini, enfim. E o que a Ana falou é uma coisa muito forte de levar a gastronomia para as pessoas. Você falou que algumas pessoas ainda têm uma certa resistência. Um pouco de receio. Mas eu acho que a gente está conquistando muito espaço, porque o tanto de programas de gastronomia que você vê hoje na TV, os livros, tudo mais, então as pessoas estão conhecendo mais, não só a gastronomia, mas de onde que ela vem. Então, isso é muito importante, porque quando isso começar a ser um valor do povo, dando um exemplo, aqui no Peru, na Espanha, talvez em menor grau, mas no Peru é um bom caso, que a gastronomia lá é um valor tão grande que é como se fosse o nosso futebol. E a gente tem chance pela nossa riqueza, e daí que vem essa marca Fartura, que quando a gente viajou pelo Brasil, o que a gente mais vê é a fartura, é a riqueza que a gente tem. Acho que a gente tem a chance de realmente ser, já somos uma boa referência no mundo, mas termos o nosso lugar certo a nível mundial da nossa gastronomia, porque é como se fosse o Peru multiplicado por várias vezes. E aí eu acho que esse registro, Rodrigo, isso em livros, a gente já tem, a expedição Fartura já tem três livros publicados, um prêmio Jabuti. É maravilhoso, eu fiquei louca. Acho que tem um valor também para a gente registrar a nossa cozinha brasileira. Essa segunda edição, eu fico muito impressionada com essa história. Um dia você me falou que o Fartura, ele além de procurar mostrar esse caminho do campo à mesa, e descobrir esse Brasil que ninguém conhece, esse Brasil profundo e tudo mais, tinha a intenção de encontrar personagens, os personagens da gastronomia. e a história que, né, que essa capa, não sei se vai dar para ver, mas enfim, tem aqui uns caranguejos de mangue. Isso, é o Aratu. O Aratu, e aí você conta, né, tem essa mulher que ela canta... E o Aratu vem, o Siri vem. Já o Aratu vem, o Siri vem. É maravilhoso. E aí, isso é tão impressionante, Luiz? Desculpa. Eu também gosto da ideia dessas coisas serem acessíveis, palpáveis, uma cozinha que não é uma cozinha que te dá medo. Entende? Quando você falou, eu acho que é uma cozinha que aproxima, acolhedora. É isso, está registrado aqui o caranguejo, ela chama o caranguejo, acho que no sentido de que é próximo. É uma loucura, quer dizer? Além de ser próximo, como que ela abastece a família dela, ela, né, ela vive disso. Então, isso passou da avó dela para a mãe dela, e da mãe dela, ela se chama Maria do Socorro, da mãe dela para a Maria do Socorro. Ela vive isso as gerações. O que que isso, em termos de cultura, tem enraizado? O que você conta essa história? Léo, conta um pouco para a gente, um pouco mais do seu trabalho no glutom, né? Acho que você tem uma coisa de também fazer expedições, né? De conhecer o máximo que você pode, a sua região e os ingredientes. Tem alguma história de algum ingrediente que você tenha conhecido e que você explore no glutom? E que, por exemplo, as pessoas cheguem, de repente, até de fora de Belo Horizonte, e falam, nunca comi isso antes? Isso acontece? Acontece, sim, né? A gente tem, principalmente, esses ingredientes do cerrado, que são os frutos que a gente recebe de uma comunidade quilombola, que tem no norte de Minas, e eles são muito diferentes, sabe? São coisas que realmente têm um sabor muito específico. E aí a gente faz uma sobremesa, que chama o cerrado mineiro, e as pessoas comem e acham muito peculiar isso, assim, porque são sabores novos, né? Muitas vezes são sabores que a pessoa nunca foi exposta na vida. Então as reações são muitas, assim. Essa sobremesa é composta principalmente por butiá, que é uma coisa que até existe, espalhada pelo Brasil, mas é difícil hoje em dia as pessoas terem acesso. Cagaita, que é uma fruta especial, assim, que é um pouco mais restrita ao cerrado. E buriti. O buriti, que também chega até a Amazônia, mas da forma que a gente compõe tudo, acaba que fica uma coisa muito específica. E essas coisas todas têm sabores semelhantes, né? O cerrado todo acaba tendo um perfil de sabor, que é aquelas cedreias, aquela distringência e uma fungência. Então, realmente, é muito interessante as pessoas terem contato com produtos novos. Mas não só, eu acho que não só os produtos novos, uma das coisas mais legais pra mim é quando a pessoa tem contato com uma coisa que ela já tinha contato anteriormente, mas de uma forma diferente, né? Quando a gente faz uma rabada, por exemplo, da forma que a gente serve a rabada, as pessoas falam, nossa, mas que incrível essa rabada, né? Foi uma rabada muito mais gastronômica, porque eu imaginava, ao mesmo tempo, tem gosto da rabada da minha avó. E tem uma cena que é muito legal que aconteceu comigo, quando eu fiz a primeira vez a papada de porco que eu coloquei no cardápio. A papada de porco hoje é meu prato assinatura, né? É o que mais vende no restaurante. Mas é um nome um pouco grotesco, né? Papada de porco, o povo acha que vai ser aquela coisa meio gorda demais, e ela é ensopada, então o povo acha que vai vir um negócio molhado e tal. E não é nada disso. O prato, ele é um contraste grande entre o nome, que é um pouco grotesco, e o prato, que é super delicado. E as pessoas se surpreendem muito. E uma vez, uma moça me chamou na mesa depois de comer duas papadas. Ela pediu uma, comeu, e aí comeu uma segunda como sobremesa, assim. E ela estava muito emocionada falando que o pai dela fazia uma papada de porco, e ela é muito parecida com essa papada de porco. Ele fazia no fogão a lenha, quando eles matavam porco, na fazenda dela e tal. E foi uma coisa que me deixou extremamente tocado, sabe? O sucesso gastronômico é isso. Quando você consegue arrancar umas lágrimasinhas de alguém, assim, é um grande sucesso pra gente. E depois, essa moça virou primeira-dama aí do Estado durante um tempo, assim, sabe? E foi muito legal que ela voltava sempre a comer. Então, acho que é isso, assim. A nossa gastronomia é incrível, e a gente fazer ela da nossa forma, acho que é o que existe de mais sofisticado possível, assim. Acho que a gente pode até contar, o Léo, imagina, Aninha, era médico. Chegou a se formar, né, Léo? Eu sei. Bom, a gente vai contar, em outra ocasião, a gente vai contar essa história com detalhes, mas, assim, imagina, e foi trabalhar com comida e se envolveu dessa forma, né? Luísa, e uma coisa que a gente falou muito, mas pra dar o exemplo, claro, dessa questão da democratização, os preços no evento são muito acessíveis. Vamos falar um pouco disso, Rodrigo? Então, você paga uma entrada que é inteira, 20 reais e a meia, 10, mas você assiste todas as aulas gratuitas, todas as atrações musicais gratuitas, todas as degustações gratuitas, e as aulas interativas que o Léo mencionou. Sim. E, literalmente, você paga o que você come e bebe, o que você consome, que os preços variam entre 5 reais a 25 reais. Então, você poder experimentar um prato da Ana, um prato do Léo, e de vários chefes do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, tem gente de tudo quanto é canto aqui, eu tenho até uma colinha, mas entende, todos os estados, né? De todos os estados, num único lugar, eu acho que isso vai ser uma experiência muito legal pra São Paulo. Sem dúvida. Ficou clara essa coisa da entrada, Ninho? Então, você paga 20 reais, entra, e aí você faz a inscrição nessas atividades todas. Eu acho que tem umas coisas curiosas pra gente mostrar esse Brasil. Essa coisa que a gente tem falado, né? De que ninguém conhece e tudo mais. A gente tem uma programação muito centrada em grandes temas. Então, por exemplo, a gente vai ter uma especialista em cervejas artesanais brasileiras. Vamos ter outro especialista, Isabela Raposeiras, falando do café brasileiro. Então, de como é que esse mercado... Criança, a gente vai ter um sociólogo, o Carlos Alberto Doria, contando um pouquinho dessa cozinha paulista. E por que a gente tem vergonha de ser caipira? E por aí vai. Mas a gente vai ter uma ala das degustações que, de repente, você vai poder provar. Eu vou pegar aqui a minha cola. Acho que vou contar um pouquinho pra dar um... Você vai poder provar cogumelos da Amazônia. Que o Felipe, que é um jovem chefe de Manaus, do Banzeiro, vai trazer. E é uma pesquisa que ele se enfia no meio da floresta com biólogos. E aí vai descobrindo essa diversidade. Então, outra coisa que eu acho curiosa da gente falar. Vai ter uma farofa de tartaruga de macapá. Interessante. Então, imagina uma tartaruga autorizada pelo Ibama. Enfim, todas aquelas... Sempre tem... Regularidades. Mas, então, você vai ter oportunidade de provar coisas... De amorida, de... Ah, conta o que é isso. Você sabe a história disso? Foi uma coisa muito interessante porque... Eu já até falei isso em outra ocasião. Porque, às vezes, a gente tem certo receio de experimentar algumas coisas. Mas que, por exemplo, o açaí no Amapá, as crianças de seis meses já tomam na mamadeira. É a mesma coisa do chimarrão no Rio Grande do Sul. Se nós, do Sudeste, a gente for tomar, tem um... Tem uma característica forte ali. Mas, para eles, é extremamente natural e gostoso. A de Amorida do Norte é uma... São várias raízes que vêm de tribos indígenas. E é um gosto muito forte. E esse, o Rush, que é o curador, assim, Rodrigo, realmente, esse eu experimentei e é uma coisa peculiar que a gente não está acostumado. Também. Então, tem, assim, coisas que... A gente que é brasileiro não tem esse alcance ainda. Pode ser que a gente goste ou não goste. O tacacá. Mas eu não sabia o que é, né? Mas eu sabia que isso é um valor nosso. O tacacá... E por falar em tacacá, um dos convidados que vem é a Daniela Martins. Isso. Filha de Paulo Martins. Que já nos deixou, mas, enfim, tem uma história aí nessa cozinha... Nossa, a cozinha brasileira. Amazônica. Amazônica e paraense. E paraense, que é o intercâmbio que ele começou a fazer com os chefes. Acho que aqui em São Paulo, principalmente, esse começo dessa... Acho que foi um grande... Enfim, ela vem representar esse... Essa herança dela e vai fazer um tacacá que também muita gente nunca comeu, né? Que é o tucupi, o camarão seco, o jambu. Jambu. Que a gente fala jambu, jambu, mas tem muita gente que não colocou na boca, né? Você coloca sua boca amortece, aquela coisa meio... Vamos ampliar horizontes culinários aqui, não é? E tem até desde... Em termos de petiscos, lanches e doces, se eu não me engano, tem até guloseimas de paradas de estrada. Como da nossa infância, quando a gente tem... Nem sempre tem as referências onde a gente parava para comer aquela empadinha, para comer aquele cigarrete. A gente está trazendo algumas coisas disso. Você sabe que no de Fortaleza, esse último, agora tinha, acho que, um pão com linguiça que era de beira de estrada e que era, assim, a fila para comer. Era uma coisa impressionante. E é isso, você pega um pão, põe na chapa, põe ali uma linguiça caprichada. Você fala assim, aí você sai comendo sanduíche e tudo mais. E a gente está vivendo um momento ímpar da gastronomia porque, igual o Léo estava comentando, existe toda essa tradição, toda essa história, é como se o Brasil fosse um continente, cada estado fosse um país com as suas peculiaridades. E esses chefes novos, igual o Léo citou ali, eles estão dando, não estão esquecendo a tradição de lado, mas estão dando novos sabores, novas formas de fazer, novas técnicas. É interessante. Isso é muito rico, isso é muito legal. O Josemar Nebo, crítico aqui da Folha também, ele fala dessa cozinha bossa nova, que é uma cozinha que, enfim, aceita técnicas de fora, mas que explora ingredientes de dentro, enfim, vai fazendo uma bossa nova, né? Uma coisa, eu acho interessante esse conceito. E eu não posso deixar de falar, eu tenho que render homenagem aqui ao Josemar, porque ele foi a pessoa que há alguns anos atrás me apresentou a toda a diretoria da Folha. Da Folha. Então, foi uma sementinha que ele plantou há alguns anos atrás e que veio desvendar no Fartura São Paulo. Então, meu, muito obrigado aí. Vamos então dar mais uma palinha aqui do evento e aí a gente passa para o serviço, amarra, últimas considerações, acabou o papo. Foi rápido, passou rápido. Mas então a gente vai ter produtos à venda de produtores de vários lugares do Brasil também. Então vamos ter queijos especiais brasileiros, cachaças. Aí, acho que vai ter um pé de moleque, então que você também vai poder comprar. Porque tem isso, você tem tipo uma vendinha, assim, então tem uma área do evento que você faz compras e compras de coisas que você não necessariamente encontra em São Paulo. Acho que pode comprar de uma sacola lá, pelo que eu vi, em umas certas fotos, até isso aí, encher a sua sacola. Isso aí. E aí, tem essa cozinha ao vivo, que eu acho que é uma coisa, chefes vão cozinhar ao vivo. Então, é tudo tão interativo, né, no evento, é uma coisa, você meio que se amontoa ali mesmo, em volta do chefe. Eu acho que essa aproximação é importante, é isso, para desvendar isso. Às vezes até me incomodo, empurro o outro e tudo mais, mas acho que tem essa coisa de todo mundo. Então, enfim, a gente vai ter algumas pessoas que vêm cozinhar, por exemplo, o Buna, que é um sujeito, dono de uma pousada em Atins, no Maranhão, que você chega lá de, pega bug, pega barco, pega sei lá o que, chega no meio do nada, das dunas ali, dos lençóis maranhenses, e ele faz um camarão na brasa. Então, ele vem fazer esse camarão. E não é um camarão que a gente compra aqui no mercado, é um camarão que ele traz de lá. E que aí, tem essa coisa do, isso eu me lembro quando eu fui para lá, há muitos anos, então eu posso estar falando bobagem, mas é um camarão que é ali do mar, onde o rio encontra com o mar, e tarará, então você tem ali um, então também nessa cozinha ao vivo. De Belo Horizonte, vem também o Fred Trindade, do Trindade, que acho que é um nome que tem crescido lá muito, vem fazer um arroz de leitão ao vivo. E tem um outro participante aqui de São Paulo, que é o Thiago Banhares, do Tantã Noodle Bar, que enfim, abriu uma portinha em Pinheiros, que fica aquela fila estrondosa, e ele vai mostrar que dá para fazer noodle em casa, você consegue fazer um bom caldo, e juntar isso com ovo, com carne, e os assuntos estão fabulosos, acho que é imperdível. Acho que é isso, mais alguma palhinha da sua aula, Eninha? Bom, acho que é isto, nós vamos botar a mão na massa, a gente vai brincar, eu acho que isso é muito bom, sem medo de ser feliz, e gosto muito dessa fala também que você fez, que é um jeito que o Fartura vem ocupar a cidade, nós temos ocupado a cidade, de alguma forma, de várias formas, mas eu acho que é um outro jeito de ocupar a cidade, no espaço aberto, democrático, e é muito bonito isto, quer dizer, essa comunhão, esse compartilhar, são coisas que nós falamos aqui, celebrar. Celebrar. E, Ana, é uma coisa muito interessante, porque a gente tem um contato com o setor público, muito forte, com a prefeitura e os governos de estado, e, no primeiro momento, em toda a cidade que a gente chega, eles falam assim, mas como a gente, em Belo Horizonte, faz o evento numa praça? E aí a gente chega e fala assim, não, a gente quer fazer um evento na praça, não tem jeito e tal, não sei o que, veja bem, espaço público, etc. Aí a gente faz o primeiro ano num espaço privado, mas que seja acessível, igual o Jockey, com toda a sua natureza, né? E aí, as pessoas da prefeitura vão e ficam tão encantadas que elas mesmas sugerem que no segundo ano vão para as praças. Então, o Fartura também vem desenvolvendo essas parcerias, então, em Minas, isso já está muito alinhado, em Ceará também, isso já está muito azeitado, encaminhando, e é uma forma de ir envolvendo o governo, né? Acho que nessa... Eu acho que vários estados estão fazendo uma boa política de gastronomia, que é o caso de Ceará e Minas, como a Luísa falou, Bahia, São Paulo também tem as suas suas iniciativas, e eu acho que cabe ao poder público, por mais que a iniciativa privada possa impulsionar a gastronomia, mas o poder público, pela sua capilaridade, pelo poder em termos de tributos, impostos, incentivos, ele tem que ocupar um fator importante também nesse nosso segmento. Léo, para a gente amarrar... só uma dica senhora, as primeiras damas comendo papada, acho que alguma coisa mudou nesse país, mas vai mudar, tá bom? Adorei. Léo, para a gente amarrar, estar no fartura, enfim, tem todo esse lado lúdico e alegre, mas também é bem puxado, né, Léo? Fala a verdade, ficar ali em pé, todo tempo, cozinhando, sem parar um minuto, dois dias, você está ouvindo a gente ainda? Eu estou, eu estou. Então, é legal, né, a gente é acostumado a fazer isso, né, a gente trabalha em pé e na cozinha é muito intensa. A dificuldade que existe, acho que é todo o deslocamento de ter que levar os ingredientes para lá, a gente leva a coisa preparada e leva um monte de caixa de isopor no avião, paga excesso de bagagem e tudo, então, assim, é uma logística complicada para a gente conseguir entregar na qualidade que a gente quer entregar e pode ter certeza que todos os chefes não abrem mão disso, vão trabalhar com o melhor produto possível e sempre na qualidade que eles são acostumados a trabalhar e é isso que a gente consegue fazer no Fartura, então, dá um pouco mais de trabalho, sair daquele conforto do nosso ambiente, mas é incrível, né, tudo que a gente falou aqui é o que faz o Fartura ser o festival mais legal desse, assim, muito feliz mesmo. Léo, muito obrigada pela sua participação aí de Belo Horizonte via Skype. Obrigado. A gente se vê em breve, né, aqui para a gente... de geladeira de algum ingrediente do que você precisar, tuas ordens. O Fartura São Paulo, a primeira edição vai ser no Jockey Club nos dias 25 e 26 de junho, é do meio-dia até 10 horas da noite no sábado e até as 8 horas da noite no domingo com show e atrações para as crianças o dia inteiro e muitos comes e bebes aulas e bate-papos e por aí vai. os ingressos já estão à venda a 20 reais a inteira e 10 reais a meia no site do Fartura que é farturagastronomia.com.br Aninha, muito obrigada pela participação. Rodrigo, te agradeço também pela participação. Só para finalizar, Luísa, uma coisa só, é uma honra muito grande estar aqui em São Paulo exatamente pela pluralidade que tem e a gente vem com a bagagem para aqui de 19 anos de experiência desde Tiradentes, já passaram mais de... eu estou lembrando disso pelo que o Léo falou, o trabalho que isso dá. Foram mais de 500 mil pessoas que já passaram nos nossos eventos, mais de quase 5 mil profissionais e as pessoas não têm a noção do que é às vezes servir no último Festival Fartura Belo Horizonte a gente serviu 20 mil pratos. Uau! Então, para você imaginar essa dimensão. E eventualmente até acaba às vezes algum prato, tem gente que fica brava e tal, tal, tal. Graças a Deus a gente faz uma logística que isso é raro de acontecer. Claro! Mas às vezes quando tem um prato muito bom, eu lembro do Tomás Troagô lá em Belo Horizonte, é que ele levou o... como é que chama o auxiliar dele lá do programa? Ah, eu sempre esqueço mas eu também lembro que ele era a sensação do... Ele era a sensação do Batista. O Batista. Que no final do dia realmente acabou a coisa, que o Batista foi uma atração e todo mundo lá e aí as pessoas degustaram e foi um barato. Todo mundo se divertiu e ficou feliz. é uma oportunidade acho que para as pessoas provarem coisas diferentes e aproveitarem um momento cultural, uma coisa, enfim, com esses shows todos e com essas comidas diferentes. Música 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 Música